E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tenho que concordar aqui Que toque velho Pega aí Pega ele Mostra pra ele Igor Ó, temos jogador novo aí Temos jogador novo, hein Ó, os talhos só choram Boa, arroz Bora, arroz Boa, arroz E aí, arroz, gostei do cabelo, hein E aí, arroz, você ficou chave com os cabelos aí É, arroz, desacreditaram, hein Você viu o que você fez? Foi bem no começo Foi bem no começo ainda do vídeo Jogadores bebendo água Chico Biloba Olha o Juan aí, ó Juan Chico Biloba Você que é o Juan Chico Biloba? Ó Ó o Ícaro Os jogadores descansando aqui, ó Tales Vai voltar já? Vai voltar já? Tava treinando, hein Tava treinando? Ó, obrigado O engajamento O engajamento é esse aí, ó Quer mandar um beijo lá pro cachorro, passarinho Você manda Você manda Aí o engajamento Você fala pro cara assim, Igor Manda um abraço Manda um abraço aí Ele vai assistir o vídeo, entendeu? Tá aqui, velho Ó, tem um jogador novo aí, mano Jogador novo aí, mostrando serviço O cara não deu a falta lá, né? Falta de vergonha na cara, Tales Falta de vergonha na cara, Tales É isso que você precisa E o Tales tá procurando chinelo Chinelo dos Sipsons Chinelo dos Sipsons Ó o Freestyle Sou seu fã, ô Kaique Chapéu de costa Fala aí, Juan Chapéu de costa Vai ser dez minutos de vídeo, mano Nossa, Ian Que puxada aí, ó Que olé de corpo, velho Famoso olé de corpo É que os caras É que os caras é muito ruim, mano É que os caras é muito ruim, mano É que os caras é muito ruim, mano É que os caras é muito ruim Pede Ó o Kaique, 77 Tá no gol Ó o Vitinho, banheiro, velho Fica, Vitinho Fica em combate, caralho Vai tomar no fundo, velho Ah, Tales, se você faz esse gol, para a filmagem Se você faz esse gol, Tales Eu paro a filmagem, não tem mais sentido filmar Mata o goleiro aí, caralho Fazer, fazer Vem, pai, vem, pai Que puxadinha, Igor O Igor O Igor e os barões da pisadinha Só pisada Só pisada O cara vai seco, velho Pede, Juan, pede Pede, Juan Aí, Juan Tem que chegar batendo, velho Isso aí, mano Pisa 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 Pira da puta Ó Nossa, mano Tá bica, mano Fica quebrar o dedo Olha o Tales lá, jogador Que jogador é esse, mano Ó Tirando, irmão Sai jogando, Gleito Nossa, Juan Que domínio, velho Ass Sabia que ele ia fazer isso Pisa Pisadinha Ó o jogador novo aí, ó Ó Nossa, já passou um, filho Bora, arroz Doce Arroz mesmo Que? Bora, arroz Ficou da hora o cabelinho dele Doce 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 Ó Para de insulto aí, mano Vai logo, Té Jogar bola, mano Cadrão Nossa Barra Pegou em alguém mesmo Ouvi também Pegou no caí Que índice, hein, Gleito? Saindo do gol Pra fazer gol? Vagabundo A gente tem que pegar no centro Nossa, o porra Joga por cima dele, Kaique Ó Ó o jogador novo aí, ó Primeira vez na arena Já mostrando que vale Tá valendo mais 500 mil já Tá valendo mais 500 mil já Vai lá 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 Olha o Igor, o Igor chamou na pedalada, o Vitinho é traiçoeiro Por cima Kaique Mostra para ele Ian, você aprendeu? Vamos Thales, seu morto Ah, você é louco mano Vem Carua, vem Carua Nossa ai Carua Que isso ai Carua Você vai ser eleito o melhor da partida hein Valendo Mafia Titoro Que isso ai Thales Que isso Thales Ei Thales, você está emagrecendo hein Vai Thales Ai Thales, você está emagrecendo hein Viado Fizendo muito forte Não, não está mais magro mesmo Cleitzen? Ele está mais magrinho Ali ó, Juan Carlos Abadia, Kaique sete sete O cara estava no chão, o cara pulou É um gato? É um gato, olha as guerras não Thales Desculpa Desculpa Olha os outros Thales não mano Olha os outros Thales não mano Está bravo Ian? Seu não, seu não Vem Carasco Meu porra Foi o gol? Foi o gol? Foi o gol? É nossa? Pega o que? A pica de três dedos velho Olha o Ian, olha o Ian Sei que os caras conseguem Olha o Ian aqui ó Os caras é louco Vi Não vou cortar não hein Você é louco rapaz Ei Kaique, o cara já dá um papo pro cara Não vou cortar não Nossa senhora mano Você parou na minha frente cara E murro na boca Eu achei que ia sair um beijo Juan Nossa senhora Meninas não briguem Meninas não briguem Que é isso hein grande Só achei sua função hein Não, não, não Saiu louco Saiu louco Saiu louco Saiu louco Saiu louco Saiu louco Saiu mano Acabou a mesma coisa Que é isso hein Que é isso hein Jogando muito hein Só faltou sair o gol Nossa Cê é louco tio Foi certinho Juan Nossa que elástico velho Até o elástico com medo Olha o Vitor Mostra pra ele Vitor Pede, pede Olha o jogador novo aqui ó Chegou hoje Dá um olhãozinho no arroz Olha o jogador cara aí ó Vitinho já é conhecido aí na base Talis também aqui ó Já é conhecido Tô pedindo ali ó pro negão cara E o arroz E o arroz vai ser no artilheiro da partida Nossa Que isso rapaz Só a caninha já valeu velho Eu não queria nem fazer o gol Jogada clássica hein Vitinho Tem nem como Tem nem como Eu tenho nem como